Vamos conferir agora. Olha só, pôr do sol. Durante a semana nós recebemos vários registros do pôr do sol na Grande Goiânia, que estava um pouco diferente do que estamos acostumados a ver. Que beleza! Aliviar um pouquinho esses dias de tanta incerteza, medo, insegurança, né? Com essa pandemia, a gente tem que apreciar cenas belas, assim, mais do que isso, registrar aqui no Jornal do Meio Dia. Faça o mesmo, o espaço é seu, o nosso WhatsApp, 985197000. E pode mandar agora, né? Exatamente, inclusive cenas aí do município onde você mora, quanto está a temperatura, e cenas bonitas também de natureza, do pôr do sol, do nascer dele também. E banda de fotos de você assistindo a gente, tá bom?